Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes. E vamos agora para as nossas previsões para o amor para o nosso final de semana, do dia 28 ao dia 30 de agosto de 2020. Vamos ver as energias aí, as orientações, né, para o nosso finalzinho de semana. Assista também o vídeo aí da astrologia, que são os aspectos para o nosso final de semana, tá? Que são muito importantes de serem observados, ok? Vamos lá, então, pessoal. Olha, grupos de mesa radiônica quântica coletiva para setembro. Então, dia 7, o grupo de mesa radiônica para a saúde e cura física, emocional e espiritual. E dia 12, super grupo aí de mesa radiônica coletiva para o amor com o ritual do arcanjo Anael, certo? Todas as informações pelo WhatsApp de agendamento com a Amanda. Então, corre lá no WhatsApp, que a Amandinha vai te explicar e vai passar todas as informações, ok? Vamos lá, me conecto para trazer a leitura para todos os signos, sol, lua ou ascendente, energias para o amor. Para o final de semana de 28 a 30 de agosto de 2020. Peço a mensagem dos anjos para o nosso final de semana. Qual a mensagem, qual a energia, qual a orientação dos anjos. Para o nosso final de semana para o nosso final de semana para todos os signos. Gratidão. Gratidão. Então, vamos lá. Aries, saíram duas. Aries está guloso, né? Olha que legal. Então, Aries, temos aqui, ó, voltando-se para dentro e a carta das projeções, tá? É um momento aí, Aries, muito favorável para você, tipo, se desconectar do mundo, né? Revisar a sua vida, analisar a sua vida. Acho que vocês estarão bem interiorizados, né? E essa interiorização, essa revisão de vida, ela vai fazer com que você, de repente, enxergue as coisas de uma forma mais real, né? Não projete no outro ou nos outros aquilo que é desejo seu e também vai fazer com que, de alguma forma, você saia de ilusões, né? Você saia aí de algum, alguma projeção, tipo, você projetou algo em alguém, você criou expectativas, né? Mas, na verdade, aquilo ali era como se fosse algo ilusório, ou seja, que não existe. Então, uma semana aí de bastante, um final de semana, né? De bastante profundidade e muita revisão, tá? Feche-se para essas vozes, né? Às vezes, ficam vozes aí falando e muita coisa na nossa cabeça. Então, se centre, se conecte com você, pra que você possa enxergar aí a sua verdade, tá? Ariesenho relacionamento. Então, aqui, fala pra você expressar o seu amor, né? Vá em frente, demonstre amor, demonstre carinho, não se feche muito, porque, às vezes, nessa viagem aqui, né? Você acaba aí criando uma redoma, se fechando e dá a impressão de que você está afastado, que você está meio frio, tá? Então, faça as suas revisões, se conecte mais, demonstre amor aí pro seu parzinho. Pra quem está solteirinho, então, aqui fala do trabalho e a vida financeira. Muito cuidado pra, às vezes, né? Situações de trabalho, situações aí relacionadas a dinheiro, a vida financeira, não estar interferindo na sua vida emocional. Então, a gente tem que contrabalancear, né? Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante, mas e você? E as suas emoções, né? E o amor na sua vida, como está? Então, revise muito isso também, viu, Aries? Twin Flames, olha só, chama gêmea pra vocês aqui. Então, Aries, acredito que é o momento aí de você equilibrar a energia masculina e feminina dentro de você, fazer um balanço mesmo, porque está favorável aqui pra união, tá? União com uma chama gêmea, viu? É como se fosse energias que chegam para te complementar. É o balanço, é o equilíbrio perfeito. Tanto na relação, como você que está aí buscando, né? Um amorzinho, tá bom? Beijo. Vamos agora para Touro. Touro, temos aqui a carta da luta. É isso aí, Touro. Sair do comodismo, sair da zona de conforto, né? E partir pra luta. Então, eu sempre falo, gente, é possível manter um relacionamento muito tempo, sim. É possível manter o amor, a paixão acesa, sim. Mas a gente tem que lutar todo dia. Porque o amor, ele é como uma planta. Por exemplo, eu tenho aqui essa plantinha, ó. Aqui eu plantei uma samambaiazinha. Ela secou. Por que que ela secou? Porque eu esqueci de molhar. Então, eu esqueci de molhar, ela secou, né? O amor é desse jeito. Ele tem que ser regado todos os dias. Quando nós entramos na preguiça. Tem gente que tem preguiça. Ah, mas já estou namorando, né? Pra que que eu vou fazer isso? Já estou casado, pra que que eu vou fazer isso? Só pra manter o amor, só isso. Isso, pra mim, é super mega importante, né? Então, aqui fala pra você, Arias, vambora lutar, vambora ter atitude, vamos sair da preguiça, da zona de conforto, tá? Pra quem está em um relacionamento, seus sentimentos são reais, explore. Então, você está vivendo um sentimento que é real, explora isso, né? Lute, surpreenda, tá? O momento pede isso. Pra quem está solteiro, touro, vambora desapegar do passado, ó. Então, aqui fala, libere o seu ex, né? Não fica lutando por coisa que não tem mais, assim, nada a ver com você, né? Então, lute pra conquistar alguém novo, um amor novo, certo? Mensagem, oráculo, ascensão. Então, aqui fala pra você, transcender os obstáculos, tá? Aprender, vem pra você uma nova fase de expansão e, assim, é como se o universo estivesse te preparando para uma união ou pra ir pro seu relacionamento também, mas a gente tem que lutar, se esforçar, tá bom, touro? Beijo, vamos agora para gêmeos. Gêmeos, temos aqui a carta da consciência, olha só. Então, gêmeos, é um momento aí onde eu acredito que é necessário ter paciência, acredito que é um momento de descobertas, né? Onde, às vezes, uma nova consciência, ela quer vir à tona e é algo novo, né? Que vai ajudar você entender o seu relacionamento, se entender e, às vezes, entender o momento aí, né? Pra quem está buscando um novo amor. Aqui pede, né? Seja sábio, tenha paciência, tenha muita maturidade também. E vá com calma, desacelera. Pra quem já está em um relacionamento, então, chame a sua alma gêmea. Então, use a espiritualidade, né? Pra você se conectar mais e mais aí com a sua alma gêmea que está com você. Às vezes, a gente sente que a pessoa se afasta, ou às vezes, não tá como nós queríamos, né? Ao invés de reclamar, brigar e tal, se conecte com a espiritualidade. Use orações, afirmações, visualizações, tá? Pra você se conectar aí de uma forma forte com a sua alma gêmea. Gêmeos que está solteiro, temos aqui a carta da separação. Então, eu acredito que alguns de vocês, né? Passaram por uma separação recentemente. Ou, de repente, você já está até conversando, se conectando com alguém que está distante. E tem aquela saudade, né? Mas aqui fala da saudade, ok? De você estar com saudade de alguém que está longe de você. Que energia saudosa é essa, né? Então, queridos, tem tudo a ver aqui com esse arcano, né? Maturidade pra lidar com a situação, paciência, entendimento. E deixa essa consciência nova vir à tona. Mensagem, oráculo, sedução. Eba! Vamos seduzir, hein? Gêmeos, muita atração. Aqui fala de encontros, né? Flerte. Um up aí no relacionamento, tá? Então, acredito que é um final de semana gostosinho, né? Com bastante sedução, pode chegar um convite aí pra quem está solteirinho, né? Pra sair, pra conversar, pra encontrar, sei lá, qualquer coisa. Mas, invista na sedução, tá bom, gêmeos? Beijo. Vamos para câncer. Câncer, olha, câncer. Apego ao passado. E câncer é bem apegado mesmo ao passado, né? Então, tome cuidado, viu, queridos? Porque, geralmente, a gente fica preso lá no passado, naquilo que foi, naquilo que viveu. Esquece de viver o presente e esquece de criar o futuro, tá? Observe. Mas, alguma situação aí do passado pode ser que venha à tona. Pra quem está em um relacionamento, vamos curar, né? Perdoar, curar. Porque a vida amorosa, ela se beneficia, câncer. Então, desapegue das dores, desapegue dos traumas, desapegue daquilo que tá doendo. Libera o perdão, se livra disso, porque a sua vida amorosa vai melhorar aí com essa atitude. Câncer solteirinho. Ame-se em primeiro lugar. Seu respeito e amor próprio tornam você mais atraente. Então, quero um amor, se empodere, esquece o passado, se valoriza, se cuida, se ame, tá? Se ame, se coloque em primeiro lugar aí na sua vida. Mensagem oráculo. Hoje, não. Então, essa carta aqui é mais ou menos assim. Não discuta, não converse, sabe? Cuidado com quem você conversa, né? É, acredito, câncer, que é o momento aí mais de recolhimento, reclusão, né? Pra que você possa aí transmutar tudo isso e se preparar mesmo emocionalmente, tá? Acredito que sim. Beijo. Vamos agora para Leão, Leãozinho. Leãozinho, temos aqui a carta da maturidade. Olha que lindo. Tá uma energia bastante próspera aí pra vocês em relação ao amor, ao relacionamento. É, segurança, estabilidade, empoderamento também, né? Então, são vocês aí na essência divina de Leão, que é o poder, a força e a consciência de quem você é, né? Do seu brilho, do seu poder. Eu sei quem eu sou. Vamos ver aqui quem está em um relacionamento. Então, temos decepção. Maturidade para lidar aqui com algum tipo de decepção. Ou recente, ou alguma coisa que venha a acontecer, né? Então, assim, você pode, às vezes, descobrir alguma coisa que vai te chatear. Mas, se eu acredito, eu sinto, Leão, de todo o coração, que, sabe assim, aquela situação que, às vezes, o ruim se transforma em bom? Eu sinto que é mais ou menos isso, caso aconteça, né? Tome cuidado pra não ser você a pessoa decepcionar o outro também. Então, maturidade, tá? Leãozinho solteiro, olha, é seguro pra você amar. Abre o seu coração, não tenha medo, né? Aqui fala da aproximação de alguém. Pede pra você abrir o coração, porque é seguro pra você amar. Mensagem oráculo, talquinho. Então, eu vejo aqui muita conversa. Mensagens, conversa falada ou conversa escrita, tá? Então, converse bastante. É, isso pode trazer aí entendimento, esclarecimento, tá? Principalmente pra quem está em um relacionamento. Quem está sozinho, vocês podem engatar aí uma conversa, né? Ligação, e-mail, rede social, alguma coisa assim. E vocês estão puxando pessoas maduras, né? Isso é legal. Então, abra o coraçãozinho, tá bom? Beijo. Vamos ver agora, virgem. Virgem, temos aqui a carta, nós somos o mundo. Esse aqui é o 10 de ouros, tá? Então, é uma carta que nos mostra aí totalidade, união, compartilhar, né? É uma carta que traz bastante energia para relacionamentos de segurança, estabilidade, união, parcerias, boas parcerias, força, namoro, casamento, tá? Então, energia bem terra e bem gostosa aí pra vir, gente. Pra quem está em um relacionamento e vamos viver uma lua de mel, né? Vamos viajar, vamos passear, vamos curtir, vamos aproveitar a felicidade e o tempo juntos. Final de semana cheio de gostosuras e prazeres aí pra vocês. Virgem solteirinho. Uh! Soulmate virgem. Olha, virgem solteirinho. Tá aí se conectando com a sua alma gêmea, viu, querido? Querido, querida, né? Uau, que tudo, ó. Abre os olhos, viu, virgem? Adoro essa carta. Mensagem oráculo. Olha que delícia. Estabilidade, segurança, crescimento, flexibilidade, permanência, né? Aqui lembra também aquelas coisinhas assim de praia, né? Aquela... Clima bom. Tá super favorável aí pro amor, viu, virgem? Tanto pra quem está em um relacionamento como pra quem está solteiro. Vem coisa boa, boa aí pra vocês, tá? Que lindo. Parabéns para os aniversariantes do fim de semana, tá? Vamos agora pra Libra, Librinha. Uau! Roda da fortuna trazendo mudanças. Libra, olha só. Vem mudança. É um momento de sorte, de crescimento e expansão pra vocês no amor. Pra quem já está em um relacionamento, preste atenção. O universo quer te mostrar algo importante, tá? O universo quer te alertar também em relação a alguma coisa importante. Então, abra os olhos. Pra quem está solteirinho. Dê essa relação uma chance. Então, pode ser que volte alguém do passado. Pode ser que você conheça uma pessoa nova. Que a princípio você vai olhar e falar, ah, mas não quero. O oráculo fala. Dê uma chance. Trabalha essa parceria. Porque pode ser algo muito bom pra você. Mensagem oráculo. Olha, vem mudança. Libra, tem jeito? Não. A borboleta. Então, ela fala do relacionamento evoluindo. Passando para uma nova fase, tá? Crescimento. Cuidados aí com a sua criança interior, né? O que representa carinho, aconchego, alegria. E mudança. Então, é o momento de mudança, viu, Librinha? É isso. Beijo. Vamos para escorpião. Escorpião trabalhando aqui energia de vidas passadas. Então, escorpião, muita intuição. A lua, para mim, ela tem uma energia muito apaixonada e sedutora também. Mas eu acredito que isso aqui fala de relações kármicas, né? Ou mesmo aí resgates kármicos. Ou conexão com um relacionamento, né? De outras vidas aí para você. Tinha que ser com escorpião, né? Para quem está em um relacionamento, o amor é seu. Você merece o amor. O amor vindo para você. Porque você é uma pessoa adorável, né? Paixão. Deus Afrodite, paixão. Para quem está solteiro, a carta do engajamento. Então, queridos, eu acredito que a vida vai trazer aí para você uma pessoa estável. Que vai engatar um relacionamento e vai ser um relacionamento sério. Que pode até terminar aí em casamento, tá bom? Pode ser alguém do signo de câncer. Então, aqui fala mais ou menos assim, ó. Cuidado com os seus paradigmas, né? Cuidado aí, é o momento de cura, de deixar algo para trás. Cuidado com as suas crenças limitantes, com os seus paradigmas em relação ao amor e em relação aos relacionamentos. Seja uma pessoa simpática. Cuidado com o narcisismo. Então, o narcisismo é assim. Eu sou o mais lindo. A minha verdade é absoluta. Eu sou o mais gostoso. Eu sou, assim, a última Coca-Cola do pedaço. Muito cuidado com isso, tá? Se achar muito bom. Se achar o melhor, né? Cuidado com isso, tá bom, escorpião? Beijo. Vamos agora para Sagitário. Sagi, a carta do adiamento. Então, Sagi, o quatro de espadas aqui, ele fala o seguinte. É o momento de você descansar, soltar, né? Não lutar, às vezes, contra algumas situações. Se algo for adiado, não significa que você perdeu. Significa apenas que foi adiado. Então, relaxe e descanse, tá? Descanse mesmo, descansa a cabeça. Para quem está em um relacionamento, confie. Essa situação está te chamando para ter fé. É o momento de você confiar, né? No amor, no seu relacionamento, no seu parceiro. Para quem está solteiro, conhecendo. Então, Sagi, você está conhecendo alguém, ou pode ser que você venha conhecer alguém, conheça, converse, né? Vá devagar, não vai naquela sede toda ao pote. Deixa as coisas acontecendo de uma forma mais tranquilinha, sem tanta pressa, tá bom? Mensagem, ouro a corra. Mira que rica, Sagi. Cupido, fazer o quê? É o Cupido. Surpresas. Vem surpresas aí para vocês. Inovação. Uau. Olha só. Flechada do Cupido, né, Sagi? Aproveita. Beijo. Vamos para Capri. Capri, a carta do estresse. Capri. Ai, ai, my God. Então, tenha flexibilidade para lidar com o estresse, para lidar, às vezes, né, com algum tipo de problema. Lute, né, para manter a boa ordem, às vezes, para não brigar, para não ter um desentendimento e, assim, descansa. Acredito que Capri está meio cansadinho de trabalho, muita pressão, alguma coisa assim. Então, aproveita e dá uma descansadinha, tá bom? Amor para quem está em um relacionamento. Mantenha a sua mente aberta. É. A pessoa que está com você, ela pode ser completamente diferente de você, mas é a sua alma gêmea. Então, não se estresse. Tente entender o outro, né, e ter aquele equilíbrio e aquele balanço, tá bom? Então, Capri, solteirinho, casamento. Muito cuidado, Capri. Cuidado para você não se envolver em triângulos amorosos, tá bom? E, em contrapartida, pode ser que você, né, conheça alguém aí também que está aqui nessa frequência. Eu quero um relacionamento sério. Eu quero casar. Eu quero casar até o final do ano. Então, isso também pode acontecer, tá bom? Então, mensagem oráculo. Replay, gente. Então, olha aqui. Cassete, né? Aqui fala de música, de situações do passado, de nostalgia, de, assim, viver de novo uma situação, matar a saudade de alguém. Dançar, né? Curtir. Capri tá precisando curtir, viu, gente? E matar a saudade. Não sei de quê. Vamos ver o que acontece. Beijo. Vamos agora para Aquário. Uau! Segura aí, Aquário, que temos aqui a carta do Relâmpago. É o Arcano Maior, a torre. Acontecimentos inesperados e repentinos, viu? Mudanças rápidas, pode acontecer aí também. E, assim, rupturas, né? Rupturas, cuidado, sabe? Com aquelas discussões, aquele trem que começa do nada e vira um negócio feio. Então, muito cuidado com isso, viu? No amor, tá? Ó, eita, nós. Já até vi. Relação do passado para quem está em um relacionamento. O que é que pode acontecer? Você está se relacionando com uma pessoa, volta alguém do passado, a pessoa que você está pode descobrir alguma coisa e a casa cair, né? Então, toma bastante cuidado, viu? Muito cuidado em relação a isso. Ai, ai. Aquário solteirinho. Permaneça otimista em relação à sua vida amorosa. Pensamento positivo e afeto trarão o amor, né? Vão beneficiar o romance na sua vida. Eu gosto do arcano maior a torre porque, às vezes, ele nos derruba e nos prepara para recomeçar e reconstruir de uma forma mais sólida e estável, tá? Então, seja lá o que acontecer, Aquário. Permaneça otimista em relação ao amor. Não desista, tá? Mensagem em oráculo. Então, olha só. A carta da câmera. É como se fosse assim. Relembre o seu passado, né? Veja no passado. Pode ser pessoas do passado. Vocês estão puxando gente do passado. Então, principalmente quem está em um relacionamento. Aqui fala de lembrar de alguém do passado, sentir saudade de alguém do passado, né? E lá estalquear, procurar nas redes sociais alguma pessoa que você se relacionou no passado. É isso. Beijo. E finalizando com meus peixinhos. Peixinhos, temos aqui a carta do fardo. É o seis de espadas, tá? Então, assim, pode ser um final de semana aí onde você se sinta meio que carregando, né? Um peso, carregando alguma situação complicada. Mas o seis de espadas, ele mostra mudanças. Ele aponta para mudanças positivas, tá? Então, é sair da turbulência e entrar aí em um momento mais tranquilo. Então, assim, queridos, não carregue peso e nem seja peso para ninguém, né? Em uma relação, tem que ser equilibrada. Os dois têm que estar aí levando o relacionamento. Quando se torna peso, fica horrível. Então, veja e revise essa situação, tá? Para quem está solteiro, eu sinto mudanças, viu? Beijo. Para quem está em um relacionamento, olha, deixe ir as situações de controle. Permita que as situações pesadas, né, difíceis, desapareçam naturalmente, tá bom, peixinhos? Deixa fluir, seja leve, tá? Direcione a sua vida aí, realmente, para entrar, né, naquelas aguinhas mais tranquilas. Proporcione isso para você e para a pessoa que está com você. E para peixe solteiro, reconciliação, ó. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Uau! Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Pode ser de vidas passadas também, né? Ou seja, espadas também falam de vidas passadas, tá? E mensagem em oráculo cough cup. Então, assim, vamos conversar, vamos relaxar, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos curtir o momento, vamos ter tranquilidade, vamos saborear o momento. Algumas pessoas podem receber aí convites, né, para algum tipo de encontro também. Então, vamos saborear os momentos, né? Vamos relaxar, vamos, assim, nos dedicar ao amor, a pessoa com quem nós nos relacionamos. Vamos nos dedicar a nós, né? Vamos nos permitir aí os prazeres, certo, peixes? É isso. Um beijo, pessoal. Lindo final de semana a todos. E até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau.